Vou passar a chamar o bloco dos itens 57 a 64. Então, itens 50 e... Então, tratam-se de alteração de potência instalada. E aí eu vou relatar o nome da central geradora e o município. Então, o processo 48.500.43.80.2011.16 É da central geradora eólica Emeliana, no município de Gaporã. Processo 48.500.43.82.2011.5 É a central geradora eólica Pau Ferro, no município de Itacaratu, no estado de Pernambuco. Processo 5407.2011.17 É a central geradora eólica São Judas, no município de Morro do Chapéu, no estado da Bahia. Processo 4.3.83.2011.4.1. É a central geradora eólica Pedra do Jerônimo, no município de Itacaratu, no estado de Pernambuco. Processo 4.3.84.2011.9.6. É a central geradora eólica Tacaicó, localizada no município de Itacaratu, no estado de Pernambuco. Processo 5.4.0.8.2011.4.3. É a central geradora eólica Primavera, no município de Morro do Chapéu, no estado da Bahia. Processo 4.3.8.1.2011.5.2. É a central geradora eólica Joana, localizada no município de Gaporã, no estado da Bahia. E o processo 5.4.0.9.2010.98. É a central geradora eólica Cristal, localizada no município de Bonito, no estado da Bahia. Todos esses processos são relatados pelo diretor André Reptoni. O consórcio EBP Cristal, com os projetos da central geradoras eólicas Cristal, Primavera e São Judas, sagrou-se vencedor do leilão número 5.0.2010, de energia de reserva para fontes eólicas, pelo prazo de 20 anos, com início do propimento previsto para 1º de setembro de 2013. Por sua vez, o consórcio EBP Fonte dos Ventos, com os projetos da central geradoras eólicas Pauferro, Pedra do Jerônimo e Tacaió, e EBP Curva dos Ventos, com os projetos da central geradoras eólicas e nominado Emiliana e Joana, sagrou-se vencedores do leilão número 2.0.2011, de novos empreendimentos de geração, pelo prazo de 20 anos, com início do suprimento previsto para 1º de março de 2014. As centrais geradoras eólicas serão implantadas por sociedade de propósito específico, constituídos pelos consórcios vencedores. E a tabela 1 apresenta a relação dos empreendimentos, respectivos titulares, as portarias de outorga, assim como a potência instalada e a garantia física de cada usina. Entre julho e agosto de 2012, as interessadas solicitaram a alteração da capacidade instalada e do cronograma de implantação e do sistema de transmissão de interesse restrito dos empreendimentos. Os novos cronogramas, senhores diretores, eles não alteram a data de entrada em operação comercial, nem a data de suprimento da energia estabelecida em seus respectivos leilões. Apenas alteram marcos intermediários. A alteração na potência instalada decorre da alterações nos geradores que serão empregados nos tais projetos. E a tabela 2 apresenta a potência no ato de outorga e o que está sendo pleiteado pelo agente. Após realizadas as diligências necessárias da instrução processual, a SCG analisou os pleitos das interessadas, atestou a conformidade desses com os dispositivos da resolução 391, que é o que estabelece os requisitos necessários à alteração da capacidade instalada de usinas eólicas. E conforme consta das notas técnicas de número 445 até 450, todas de 592-2012, recomenda a sua anuência. E aqui esse pleito foi analisado já pela EPE, pelo Departamento de Outorga do Ministério, e já voltou para a ANEL com posição favorável. E as minutas e resoluções foram analisadas pela Procuradoria-Geral da ANEL, que as referendou ao relatório. A Procuradoria chancelou as minutas de resolução, estando em condições de serem deliberadas pela Diretoria. Subjais os autos que os documentos apresentados estão em conformidade com os requisitos da resolução 391 e com a portaria 514-2011, alterada pela 454-2012 e 213-2013, portaria essas todas do MME. Assim, considerando a recomendação favorável emanada da SCG, por meio da nota técnica 218-2013 e 445-450-2012, com base nas manifestações da Secretaria de Planejamento do Ministério e da EPE, bem como a concordância da Procuradoria-Geral da ANEL, deve ser anuído os pleitos de alteração. Nesse sentido, com base em tal exposição, considerando o que consta dos processos citados em tela, são alguns processos, voto por aprovar as resoluções autorizativas, como as minutas anexas, com o objetivo de alterar o cronograma de implantação e a capacidade instalada a central geradoras eólicas, Cristal, Primavera, São Judas, Tacaicó, Pauferro, Pedra do Jerônimo, Joana e Emiliano. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclama que a diretoria decidiu, por alterar o cronograma de implantação e capacidade instalada das centrais geradoras eólicas, Cristal, Primavera, São Judas, Tacaicó, Pauferro, Pedra do Jerônimo, Joana e Emiliano. Próximo item. Próximo item.